Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita especial para você que quer emagrecer, que quer controlar o açúcar no sangue, você vai amar, além de muito barato, é muito fácil de fazer. Não vai farinha de trigo, não tem glúten, não tem leite derivados, não tem ovo. Ela é ótima, inclusive, para quem é vegano, não tem nada de origem animal. E, gente, 2 ingredientes, e os dois são bem conta, bem baratos, você vai amar com certeza. Fica até o final, que você não vai querer perder. Se você adora receita fácil, rápida, saudável e barata, você vai amar o canal, aproveita e se inscreve. Lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dê um pulo lá no Instagram e segue por lá, que eu tenho outros vídeos de coisas novidades, eu mesma, na minha equipe do canal, eu vou no Tricionista e vou no Tricionista também. Vamos começar essa nossa delícia, então. Lembre-se que, apesar de serem só 2 ingredientes, a quantidade deles vai ficar aqui embaixo na descrição, para você repetir na sua casa, e a quantidade de calorias, a informação nutricional por porção também fica sempre aqui embaixo, está bom? Então, o primeiro ingrediente que eu tenho aqui é a linhaça que eu já moí, eu fiz esse passo aqui antes, para a gente ganhar tempo, porque é importante que a gente moa a linhaça antes, antes de fazer o preparo, para garantir que as gorduras boas da linhaça, precursoras do ômega 3, ainda estejam presentes e não fiquem oxidadas. Então, eu tenho a minha linhaça aqui, eu vou colocá-la na água, para a gente hidratar e fazer como se fosse um ovo vegano da linhaça. Lembra, não é, como eu falei, que a linhaça, além de ter essas gorduras saudáveis, precursoras do ômega 3, também é muito rica em fibras, e quando a gente moia ela antes de preparar, assim, como nesse caso aqui eu acabei fazendo, só para ganhar um pouquinho de tempo, não vai ficar com sabor rançoso. O que dá o gosto mais rançoso na linhaça é quando você já compra ela em farinha e ela oxida, fica mais tempo aí, não é, na sua casa. Então, o primeiro passo é esse, eu já hidratei água fria mesmo, não precisa amornar nem aquecer. Vou esperar os 5 minutos e a gente parte daí, espera aí. Enquanto a linhaça hidrata, vamos adiantar a outra parte, que é pegar a nossa maçã, que é o segundo ingrediente, e ralar no ralo fino. É bem importante que você não tire a casca da maçã, porque ela é super rica em pectina, em antioxidantes, então, não é, a gente sempre tem que manter a casca das verduras, dos legumes, sempre que aplicável, não é, não no caso do abacaxi, por exemplo. Lembra que eu tenho um vídeo aqui no canal falando dos benefícios da maçã, o que acontece quando a gente come maçã todos os dias, e eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Vou começar a ralar aqui, mas eu vou dar uma parada, gente, porque ralar sem olhar é pedir para cortar o dedo. Então, eu vou terminar de ralar e eu já volto, espera aí. Ralei meia maçã, mais ou menos, assim, no ralo bem fininho, para ficar tipo um purê, para dar a consistência que eu quero, e agora o restante eu vou ralar no ralo grosso, para ela ficar bonita aqui, aparecendo mais a maçã. Se você quiser ralar tudo no ralo grosso ou tudo no ralo fino, também vai dar certo, mas essa diferença de textura deixa a panquequinha bem interessante. Então, vou terminar de ralar aqui, para a gente misturar tudo, espera aí. Terminamos de ralar aqui agora, está com bastante líquido, não é? Então, eu vou pegar aqui a minha peneira e vou botar um pouco da maçã aqui, não precisa espremer muito tão não, só dar uma abaixadinha para o excesso de líquido sair, para dar o ponto que a gente quer na receita. Então, olha, um pouquinho a gente retira assim e reserva aqui do lado, você pode usar esse líquido da maçã para um suco verde, enfim, não é? Para outro preparo que você queira, uma gelatina que você faça, mesmo que seja com agar agar, não precisa desprezar necessariamente não. Então, aqui agora, vou colocar essa maçã aqui, raladinha e um pouco, com um pouco menos de líquido. Você viu que eu não espremi muito, ela ainda está úmida aqui, ainda está macia. Com aquela nossa linhaça que foi hidratada, que ficou parecendo um gel agora, olha como a consistência fica super diferente. Então, agora a gente mistura uma coisa na outra aqui, bem misturadinho, e aí a gente termina na frigideira fazendo as nossas panquequinhas. Vou terminar de misturar aqui e vou pegar a frigideira para a gente finalizar, espera aí. Bom, então peguei a minha frigideira aqui, untei com um pouquinho de óleo de coco, está dando para você ver, não é? Vamos pegar a massa aqui da panqueca e vamos fazer toda, porque como a frigideira não é tão grande assim, vai ficar em uma consistência legal aqui, não é? Em uma espessura legal. Se você quiser fazer várias, menores, pode ser, enfim, mais altinhas. Eu vou fazer dela um pouquinho mais baixinha, assim, para ficar quase como se fosse um wrap doce. A frigideira ainda está fria, está? Porque eu não queria me queimar, fazendo essa modelagem aqui da panquequinha. Então depois eu vou ligar no fogo mais baixo, vou cobrir, porque sempre facilita para cozinhar, enfim, não é? Melhor. E depois eu vou te mostrar como ficou. A gente pode falar também depois do que acompanhar essa delícia. Então, deixa eu dar uma nivelada boa aqui, antes de ligar, e aí depois eu já volto para a gente falar mais dessa finalização. Espera aí. Pronto. Então, já finalizei aqui e agora liguei o fogo baixo e vou tampar. Então, daqui a pouquinho eu volto. Espera aí. Bom, gente, já ficou prontinho. Não precisou virar, está bom? E olha, ela solta aqui. Vou colocar aqui no prato e a gente pode, ou não, colocar alguma cobertura. Vem aqui pertinho que eu vou te mostrar a consistência dela e a gente falar mais sobre isso. Você pode comer assim ou você pode até enrolar. O bom dessa panquequinha é que ela fica mais maleável por conta da linhaça, olha. E aí a gente pode fazer tipo um rolinho dela, que fica bonitinho, não é? Fica simpático assim para apresentar. Também você pode comer purinha assim ou você pode colocar um pouquinho de mel por cima, iogurte, algum outro tipo de cobertura. Me conta aí o que você vai colocar na sua e como você vai servir. Vou agora cortar um pedacinho para você ver a consistência que fica. Faz aí na sua casa que você vai amar, com certeza. Me conta então com o que que você vai finalizar essa delícia, meu adorável, seu comentário. Lembra de estar curtindo o vídeo, que isso me ajudar muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. E agora sim? Hummm, gente! Olha, arrisco dizer que nem precisava do mel, porque está muito docinho, com muito gosto de maçã, e eu não sinto gosto nenhum de linhaça, é incrível. Maçã pura. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau! Hummm!